Nós vamos conversar com o Paulo César Barros, no Rio de Janeiro. Alô, Paulo César, boa tarde. Olá, Dona Aguilar, tudo bem, menino? Prazer em falar com você. Prazer também. Nos conhecemos desde o alto carnaval, né? Eu escuto o teu nome, rapaz, mas me reporto logo aos anos 60, quando eu conheci os The Clevers, a primeira formação dos Clevers. É, dos Clevers, vocês estavam iniciando também a carreira no Rio de Janeiro, me lembro muito bem disso. Vocês estavam lá com o Carlos Imperial, né? Exatamente, Dona Aguilar. Então, me lembro dessa história linda. Vocês depois passaram a gravar com o Roberto desde o Splish Splash, né? É, o Splish Splash eu gravei com o Roberto já em 63. Sim. Em 63. Foi exatamente em 63 que o Roberto passou lá na minha casa, onde eu morava, no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro Piedade, e eu e o Roberto, nós sempre fomos amigos, graças a Deus, até hoje, né? Então, e eu com 14, 15 anos de idade, o Splish Splash e o Roberto passou com o Fusca lá em casa, lá na Piedade, me chamando pra nós irmos pra São Paulo, pra ficar na casa, pra ficarmos na casa da Edi, que a Edi, que você conhece muito bem, Edi, pra ela divulgar o Splish Splash em São Paulo. Foi o início do Roberto em São Paulo. Exatamente, ele estava aqui fazendo os nossos programas, eu me lembro disso, e eu sempre falava pra ele, Roberto, você tem que gravar rock. Ele fala, mas eu sou cantor romântico, mas não importa, você tem que gravar alguma coisa mais alterada do que você está fazendo. Aí ele falou falar com o Erasmo Carlos, e o Erasmo fez essa versão, que era a música gravada pelo Bob Denny, né? Exatamente. E vocês fizeram um arranjo muito lindo, a música ficou muito boa, e a Edi Silva me disse, foi daí pra frente que o Roberto emplacou, todo mundo tocava Roberto Carlos. É verdade. Então... E você lembra muito bem da Edi, a Edi era uma guerreira, era incansável, né? Ela ficava, saía com o disco do Roberto debaixo do braço, e ela ia em todas as rádios de São Paulo, da capital, pra divulgar o Roberto, era uma coisa maravilhosa. Ainda falei com ela ontem, ela está em Santa Catarina, e ela está muito feliz, disse pra mim, que na verdade, o Roberto Carlos, naquela ocasião, deu muito trabalho, mas a partir do Bob Denny, o Splish Press, aí facilitou tudo. E ela foi contratada exatamente pra ser a divulgadora especial do Roberto Carlos. E deu tudo certo, o Evandro... Não estava errado, não, o Evandro da CBS, né? Isso, nossa, o Evandro, pô... Evandro Ribeiro. Evandro Ribeiro. Vamos falar de você, você que também iniciou a sua carreira cantando lá com o Renato Silvio Kepes, e o próprio Erasmo Carlos foi um dos componentes do Renato naquela ocasião, né? Foi, foi. A primeira formação do Renato Silvio Kepes de disco estavam o Erasmo e o Roberto Simonal, né? Tá vendo só? Na primeira formação discográfica, né? Exato. Porque antes já tinha tido uma outra formaçãozinha, mas não deu em nada e tal. Então, desde aí, o Erasmo quando fez... O Erasmo quando fez o Gatinha, ele fez o Gatinha quando ele estava na banda ainda. E aí ele fez pra nós gravarmos. Então, Gatinha Manosa foi a primeira gravação que eu e o Erasmo cantamos juntos, né? Foi a primeira gravação, né? Porque o Erasmo, eu e o Erasmo cantávamos. E quando chegava naquela fase, um dia, Gatinha Manosa... É, aí era eu. O solo vocal já começava ali a nossa história de música ali, né? De parceria. E agora, em 2004, eu fiz um projeto muito bacana, o Estrada, né? Estrada, Paulo César Barros e Amigos. Onde eu convidei, por exemplo, o Frejá. O Frejá canta comigo o Você Não Soube a Mar, que foi sucesso do Renato na época. O Zé Ramalho, que canta comigo, Não Me Diga Deus. Não Me Diga Deus. O Fagner, que canta comigo, Não Te Esquecerei, que é o California Dream. Aham. E claro que não podia deixar, não podia faltar o Erasmo. Aí ficamos eu e o Erasmo, regravamos o Gatinha Manosa, né? Então, vamos ouvir você cantando com o Erasmo Carlos. De novo, né? Essa grande composição. Paulo César Barros, ex-Renato e seus bookcaps, cantando com o Erasmo Carlos, Gatinha Manosa. É isso. Nós estamos conversando com o Paulo César Barros, que está lá no Rio de Janeiro, e falando com exclusividade aqui no programa Jovem Estades de Domingo pela Rádio Capital. Ô, Paulo César, você tem viajado muito, feito muitos shows pelo Brasil? Graças a Deus. Desde... Bom, já tem quatro anos, né? Esse meu show está na estrada já. É muito legal, porque você sabe que hoje em dia, para minimizar custos, essas coisas para viabilizar mais o show, eu fiz uma banda, eu fiz uma banda, um trio de músicos que me acompanham, né? Lá no Nordeste, ou seja, quando os shows são do Nordeste, Norte e Nordeste, a minha banda é de Recife, é de Nordeste. E quando o show é aqui para o Sudeste, a banda já é aqui do Rio. Então, todos os músicos que me acompanham são músicos já da história da música também, né? Aqui do Rio, eu tenho um que foi do Super Bacana, o Pedrinho Periquito, que foi da Vitória Regra, do Tim Maia, colega meu de tantas gravações, José Augusto, e tantos outros cantores, são músicos, colegas meus de estúdio, né? E o pessoal do Recife também são músicos de gravações famosas, de forró, do Arrasta Pé, lá do Nordeste. É tudo, né? Por isso que eu digo assim, música não tem fronteira, o que vale é ser boa. Não pode ter. Não é verdade? Então, Paulo César Barros, eu fico muito feliz em poder levar você ao ar através do meu programa, porque você também é uma grande história dentro do movimento, e dizer para você que neste ano de 2014 desejamos toda a sorte possível para que você fique emplacando sempre grandes sucessos. E gostaria que você destacasse... Você não sabe a felicidade que você está me dando de falar com você de novo e falar com os ouvintes e falar com você, porque depois de tantos anos, né? E você é um camarada que eu considero, Antônio, como o grande responsável pelo rock'n'roll, pela história do rock'n'roll de São Paulo e que está do Brasil, porque alguns cariocas, né? Falam que o rock'n'roll nasceu no Rio de Janeiro e tal. Eu, como carioca, eu posso dizer para você que acham que não, acho que está errado. Para mim, acho que tem a impressão que o rock'n'roll no Brasil começou em São Paulo. É porque eles consideravam naquela época, o César, eles consideravam que São Paulo era o celeiro dos artistas. Para fazer sucesso nesse setor, teria que vir para cá. Tanto é verdade que o próprio Erasmo quis vir para cá, Roberto Carlos quis vir para cá, Renato e seus bloquepes também... São Paulo, Antônio, lá em São Paulo era vitrine do Brasil naquela época. Quem não estourava em São Paulo fazia só sucesso regional. Agora, quem fazia sucesso nacional, estourava... São Paulo era o responsável pelo sucesso nacional de qualquer artista naquela época. Isso é maravilhoso. E outra coisa, o rock'n'roll, você sabe que eu era garoto, eu tinha 11 anos de idade, eu já tocava e tal, brincando, mas não existia o Renato e seus bloquepes ainda. E eu me lembro que eu fui no auditório da Rádio Tupi, aqui no Rio de Janeiro, pô, ia assistir a turma da Yang, que eu acredito que você estivesse dentro dessa turma. Você estava? A turma da Yang, você estava? Yang, eu me lembro disso, poxa, Yang, foi um... Foi, então, em 1958. É, Yang, o lançamento da Yang aqui em São Paulo foi feito pelo Miguel Vaccaro Neto, que era da gravadora Fermata. Exatamente. Você lembra de algumas figuras, Antônio Igreja, daquela turma da Yang, que eu estava ali fazendo música, você lembra? Porque eu não lembro. Demetrios foi um... gravou pela Yang. Demetrios também gravou, que maravilha. Sérgio Reis gravou pela Yang. Olha que barato. Teve tanta gente gravando. Frank Avalon, que era um grupo musical que tocava com as Fenders da época. Era um grupo musical muito bom aqui de São Paulo, antes dos Clevers. E assim foi, né? Exatamente. Olha, isso foi em 1958. 58, 59, nome-se, né? Daí dá pra se presumir que o rock não nasceu no Rio de Janeiro, que é o movimento brasileiro. Nasceu em São Paulo. São Paulo, exatamente. Com certeza, né? O Paulo César, você tem mais uma música nova aí pra gente apresentar aqui? Você cantando com algum... com outro artista aí? Com outro colega? Quem é? Tenho, por exemplo, você pode botar o... Você escolhe do disco Estrada, Antônio Igreja? Pode ser o Fagner cantando comigo Não Te Esquecerei, pode ser o Zé Ramalho cantando comigo O Nome Diga Deus, ou o Frejá cantando comigo Você Não Soube Amar, você escolhe. Tá bom, eu vou escolher aqui, vou apresentar pros ouvintes que estão sintonizando a Rádio Capital nesse instante. Eu agradeço mais uma vez a você por essa atenção, agradeço a você por falar com os nossos ouvintes. E esse disco saiu de catálogo. Ah, tá. Não tem nada. Ele saiu de catálogo, infelizmente. Ou seja, quem conseguiu comprar, comprou. Quem não conseguiu, perdeu. Eu tenho certeza que os colecionadores que não tiveram essa oportunidade vão ficar muito chateados. Ah, é verdade. Olha, um abraço pra você, Paulo César Barros, sucesso, e que Deus sempre te proteja, dê muita saúde pra continuar nessa estrada. Pra você também, Toninho, felicidade, um beijão, maravilhoso falar com você, beijão pra você, beijão pra esse público maravilhoso do Brasil todo e principalmente de São Paulo. Um abraço. Outro.